Olá, sociedade Jacobinês. Mais um ano se finalizando, um ano de muita luta, de muita batalha. Mas desejo a todos os familiares jacobinenses, especial do nosso distrito, um Feliz Natal e um próspero novo de saúde e paz. Deus vai dar sabedoria a nós para o ano vindouro, para as bondanças de investimento e projeto para a nossa comunidade. Esse é o nosso papel, se sinta abraçado, um Feliz Natal e um próspero ano novo.